Hum, e qual é o seu plano? O plano é o seguinte, eu pretendo me casar com ela e fazer ela transferir esses 10 milhões de reais pra minha conta. Depois disso, vou sair do país e nunca mais voltar. Ah, entendi. Então é por isso que você precisa de uma professora de modos pra poder ensinar as carpiras. Hum, isso aí. E depois que eu me casar com ela, eu te dou um milhão de reais pela sua participação. Olá, boa noite. Eu sou a professora Sophie e o senhor Nelson me contratou pra estar auxiliando vocês. Ah, como a professora Sophie é linda, que moça formosa, bonita. Boa professora Sophie, eu quero muito que a senhora dê aula de bons modos, mais pra minha filha Doriana, né, porque ela ainda é mocinha. Eu quero muito deixar ela educada, como as moças da cidade, enfim. Pode deixar comigo, senhora. Vou transformar ela numa moça muito educada. O meu faro nunca falha. Essa professora aí tem cheiro de quenga. Quenga? Que palavra é essa, minha senhora? Dona Desuíte, não fique cismada com a professora Sophie. Ela tem vários diplomas, eu tenho até referências dela aqui. Ela já deu aula na Espanha, Estados Unidos. É uma das melhores professoras de etiqueta que eu conheço. Então, fiquem tranquila. Ela é bem recomendada. Não fique desconfiada de nada. Ah, mãe, até a senhora, desse jeito, a gente vai assurtar a professora Sophie. Ela não vai nem querer ficar aqui dando uma aula com a Doriana amanhã. Dá pra ver que ela é uma moça de direito, uma pessoa com diploma estudada. Nossa, Oxi, que foi que você tá estranhando a professora. Você não gostou dela, não, é? Pode deixar comigo, senhora. Irei transformar a Doriana em uma moça super bem educada. Se você estranhou ela, é porque ela não deve ser uma boa professora. Olá, Doriana. Dá um uizinho aqui. Doriana, menina, não faça isso com a professora Sophie. Você vai assustar ela, professora Sophie. É que ela tá estranhando. É porque o cachorrinho dela estranha, aí ela também estranha. É maior. Pede desculpa, professora Sophie, Doriana. Não, só sabe o adulto precisa de um exorcista e não de uma professora. Doriana, menina, para com isso, para com isso. Pede desculpa, professora Sophie. E essa aqui deve ser a vózinha, né? Olá, vózinha. A vózinha é a sua mãe. Você me respeita, porque eu parei 65 filhos, mas eu ainda sou forte, sou vissosa. Cara, não fui com a sua cara, não, viu? Ai, minha senhora, me desculpe. Ai, professora, você me desculpe, é porque ela não tá acostumada, né? Cigar de grande, primeiro dia. Ela tá meio assustada ainda. Desculpe ela. Conheço gente que não presta de longe, só pelo cheiro. Bom, professora Sophie, fique à vontade aí, que eu vou lá pra dentro preparar um cafezinho pra trazer pra senhora e pro senhor Nerf. Fique à vontade, com licença. Bom, vou ficar aqui aguardando o cafezinho da senhora. Bom, eu vou lá fora pra ver se dá pra subir no telhado pra me varrer ele. Nelson, a velha tá desconfiada de mim. Você viu o jeito que ela ficou falando comigo? Eu acho que não vai ser fácil aplicar o golpe, não. Não vai ser mesmo. Fica de boa, é só a primeira impressão. Se essa velha começar a dar problema pra gente, a gente se livra dela. Bom, agora eu vou lá na cozinha começar a tentar conquistar a dona Gracinha. Vai, vai lá, que eu vou atrás da garota cachorro. Você viu? A garota quase me mordeu. Mara, que cozinha mais linda. Não sei nem por onde começar. Coisa mais linda. Bom, mas pensa nos seus dois milhões que você vai ganhar. Vai valer a pena esse sacrifício. Doriana, querida. Onde você tá? Vamos conversar um pouquinho, Doriana. Dona Gracinha, a senhora aceita uma ajuda pra fazer o café? Não, senhor Ness, fique em paz. Eu me enviro aqui, senhor Ness. O senhor já tá me ajudando muito. Já arrumou essa casa pra gente ficar hoje. O senhor já me ajudou demais. Deixa que eu me enviro com as coisas de cozinha aqui. Eu vou me achando, vou me organizando e faço cafezinho. Bom, dona Gracinha, vou deixar o meu telefone pra senhora. Vou ensinar a senhora como se unir um telefone pra quando a senhora precisar de qualquer coisa. Inclusive, de madrugada, a senhora me ligar. Porque estarei à sua disposição. Quero ajudar a senhora totalmente em tudo que precisar. Aqui, senhor Ness, experimenta o meu café. Obrigada. Nossa, que delícia. É um dos cafés mais deliciosos que eu já provei na minha vida. Doriana, querida, você está aqui. Vamos conversar um pouquinho pra gente se entender melhor, nós duas. Ó, sem morder a professora, eu quero ser sua amiga. Saco, vai ser mais difícil do que eu imaginava. A propósito, com todo o respeito, dona Gracinha, os olhos da senhora são tão bonitos. Já te falaram isso? Ah, seu nerd. Pois é, os olhos da senhora são muito encantadores. Ah, eu estou atrapalhando alguma coisa aqui. Quero café também, maninha. Ah, Doriana, que susto. Eu já estava levando café lá pra professora e pra todo mundo. Tchau, seu nerd. Ah, essa vida de rico é muito estranha, mas confere que eu estou gostando. Sei, não, Doriana, não fica a cara dessa professora Sophie, Doriana. Tito também não gostou dela, não. Falou que tem alguma coisa errada por trás dela. A gente precisa ficar esperta de olho nela. Ah, avó, e se tiver alguma coisa errada com ela, a gente vai descobrir. Se a gente não conhece ninguém na cidade, a gente não sabe ler, nem escrever, nem nada. Claro que você e a avó estão cochichando aí da professora. Vocês estão empurricando com a professora à toa. Uma moça prendada, bonita. Pare com isso. Ela fez ficar falando pelas costas. Minha filha, você não se engane. Quem vê cara não vê coração, minha filha. Já sei, vó. Eu acho que eu vou falar pra ela me ensinar a ler e a escrever. Se eu aprender a ler e a escrever, eu vou saber descobrir alguma coisa. Esse negócio de internet aqui da cidade. Aí a gente pode tentar descobrir alguma coisa. Muito bem, é isso mesmo. Tem que fazer isso. Tá bom, vó, vou fazer isso. Eu vou se aproximar dela e pedir pra ela me ensinar as coisas. Eu sinto o cheiro de coisa errada nela. Algo me diz que tem alguma coisa muito trás por trás dessa professora. Nelson, onde você foi me enfiar? Não vai ser tão fácil como você parece. Vai, me tira daqui agora. Me leva pra minha casa. Logo, logo, logo. Ai, que nervoso, que nervoso. Nunca passei tanta raiva na minha vida. Garota xexelenta. E a velha quenga, quenga. Ai, que raiva, que raiva. Ela quase me mordeu. Que nervoso, que nervoso que eu tô. Que nervoso. Que que o Nelson quer? Fala, o que você quer? Ah, tô nervosa sim. Você viu, a garota quase me mordeu. E a velha me chamando de quenga? Ai, que nervoso. Que nervoso, que nervoso. O que você quer? Eu tenho que levar presente. Pacote de ração pra aquela menina, né? É porque você viu? Tenho certeza que ela tem um espírito de cachorro dentro dela. Ah! Tá, eu vou ver o que eu faço. Sim, amanhã eu vou cedo pra lá. Com certeza, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Não precisa você ficar me falando toda hora, né? Ou se você já tá me irritando. Pode deixar comigo. Vou dar um jeito. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Eu sei, vou ganhar dois milhões. Tá, é só por isso que eu vou ir até o fim nesse plano, tá? Que sacrifício eu vou ter que fazer. Mas enfim. Só me preocupa mesmo a véia, né, Uso? Porque a véia ficou desconfiada de mim. Gente, véia, cê sabe. Eu vi ela benzendo lá, não sei o quê. Fiquei meio cismada. Mas tá bom, não vou dar pra trás, não. Beleza, amanhã 8 horas eu tô lá. E não me liga mais hoje, tá? Que eu tô super irritada. Tchau. Que nervoso, que nervoso. Agora eu vou tomar um banho com álcool pra desinfetar, né? Porque ela chegou a impostar o dente dela aqui, né? Vai saber se ela não tem o espírito do cachorro mesmo. Pode até me contaminar com doença da raiva, né? Porque cachorro não tem isso. Vai tomar um banho. Vai tomar um banho.